Olha, é um tablet conectado à internet! Vou baixar da internet a voz da Mamãe Josie. Ahá! Essa não é a Mamãe Josie. Uau! Essa não é a Mamãe Josie. Ah, sim! Essa não é a Mamãe Josie. Olá, é a Mamãe Josie. Aqui está ela. Olá, é a Mamãe Josie. Abram a porta, por favor. Eu tenho um monte de doces para vocês. Um grande dragão furioso pode falar como Mamãe agora. Quem está aí? Sou eu, sua querida Mamãe. Muito estranho. Minha mãe não voltaria quando é pressa. Vou olhar no olho mágico. Eu consigo ver você. Você não é nossa mãe. Você é um grande dragão irritado. Vai embora!